só tomou duas essa é como é que é seu nome? Luzia Conceição você só tomou duas, dois litros? aqui na rodoviária de Poço da Mata para diretamente para o YouTube ela ela todos sabem que ela vem aqui ela entorna todos como é que é você mora onde? na Jussara? Lá perto de custódia você vai tomar mais hoje ou não? não, eu quero ir embora, você só quer ir embora? você vai, o menino ali vai levar o ônibus para você só amanhã tá? amanhã eu não quero é, conta bom